Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Maurício Campos e eu queria convidar todos vocês para um projeto que nós vamos estar participando. Em 2019, o Slow Food Fortaleza participou do projeto nacional do Banquetasso. Já esse ano, em 2020, o projeto se tornou Gente é pra Brilhar. E para apoiar o projeto, a gente vai estar fazendo uma arrecadação de alimentos que vão estar sendo doados para instituições parceiras, para produção de marmitas, onde a gente vai poder estar ajudando pessoas em situações das mais variadas. Então, quem quiser apoiar esse projeto, eu vou deixar aqui embaixo o endereço do local aqui na Parquelândia, onde vocês vão poder estar doando esses alimentos, enfim, dando o máximo de suporte para quem realmente precisa no momento de tanta dificuldade.